eu tô meio nervosa por quê não sei o candidato especial hoje nossa senhora olá pessoal tudo bem meu nome é Antônio Cacau dono do canal Cacau na Rússia e hoje estou aqui no canal dela a russinha mais brasileira que eu conheço Olga do Brasil oi gente tudo bom com vocês meu nome é Olga sou a russinha que estuda português e hoje eu tenho um candidato especial para vocês estou super feliz que você aceitou a nossa entrevista o prazer é todo meu então você mora na Rússia moro em Moscou e da onde você é eu sou de Salvador mas fui criado em Santos e agora estou morando aqui em Moscou já quanto tempo há muito tempo é para 18 anos é porque eu vinha sempre pelo contrato do restaurante eu ficava seis meses e ia para o Brasil aí eu ficava no Brasil de cinco a seis meses e voltava agora nos últimos dez anos eu tô aqui e como você tá tanto tempo na Rússia você aqui na algum porcento na algum pedaço você é russo já sou russo eu sou coração brasileiro com alma russa você pode descrever em algumas palavras como é morar na Rússia para um brasileiro é um pouco de tudo é um pouco de várias emoções a qualidade de vida apesar que tenha seja frio mas aqui tem segurança se você trabalha você tem suas coisas a falar que é muito frio é só sem casacar bem boa tá muito casaco vocês já sabem como assim é lógico porque todos os lugares é quente se eu vou dar minhas aulas por exemplo eu dou muita aula de personal de dança luva cachecol protege a urininha quina a urininha chateleiro chaves né nas costas e vai o inverno maravilhoso todos os parques são arrumados com jardins com vários eventos você pode ir para qualquer lugar chegar a hora que você quiser não vão te assaltar e tem trabalho né tem qualidade de vida tem respeito você falou das outras seus amigos brasileiros quem mora aqui tem várias brasileiras que não tem 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 os meus amigos que dão aula de dança de capoeira os russos gostam muito de capoeira e do samba vou fazer essa russinha samba e os meus amigos que são empresários como é o léo que daqui a pouco tiver que comer um açaí da amazônia eu vou mostrar para ela eu vim com um show brasileiro então fazer meu show de segunda a sábado né quando terminou o contrato comecei a dar as aulas de dança de capoeira esse meu amigo que tem uma sair que vou levar aula agora é o léo ele veio já tinha um projeto não em portugal ele casou com a mulher dele com saiana abrir um café que ele traz ele tem o açaí que todos todas as pessoas têm saudade do açaí pessoal da embaixada jogadores em jogadores aqui jogadores de futsal jogadores de 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 campo do campo né até as meninas do do vôlei do basquete não são muitas pessoas muito brasileiro e eles são tão comunicando na empresa eles têm algumas festas tem tem as festas tem que lá tem o que tem o açaí porque tem restaurante é tem restaurante chega lá e aí ele tem lá no açaí café tem açaí pão de queijo coxinha né aí do lado tem um steakhouse que agora o léo também me arrendou que é um brasileiro fazendo sucesso na rússia então brasileiros fazem sucesso na rússia gente então é isso é maravilhoso inclusive eu já fiz um vídeo no meu canal tem um vídeo onde eu tava falando quais trabalhos para os brasileiros têm na rússia geralmente e mais ou menos qual salário vocês podem ganhar com esse trabalho com essas coisas eu vou deixar o link na descrição do vídeo vocês podem ver e verificar isso é muito bom para ajudar para quem quer vir morar na rússia mas você brasileiro brasileiro com uma linda cor de pele não e eu tô eu tô curiosa como é na verdade os preconceitos com pessoas de pele negra eles já falaram alguma coisa para você tinha algumas situações desconfortáveis tem essa ideia sobre a rússia fora que a rússia tem pessoas racistas aqui no começo tinha mais depois que eu acho que o nosso querido presidente putin botou ordem né nessa parte eu gostei porque ele pessoas que tinha esse tipo de racismo e preconceito com os estudantes principalmente né o presidente falou não tá errado eu ouvi dizer não sei se é verdade que muitos pais começaram a escrever para cá para as faculdades a gente manda nossos filhos para aí nós estamos pagando nossos filhos estão sendo desespancados disseram que agora muitas cartas quando aconteceu isso? muito tempo lá atrás lá atrás foi logo no de 2005 2006 o ministério da educação ficou muito bravo então isso eu agradeço tá vendo isso chama ordem de leis tem leis não acho sabe estrangeiro tá aqui tá estudando tá fazendo nada contra o governo contra a polícia anda na lei na minha parte posso contar? claro pode falar a vontade eu não vou defender a rússia pode falar tudo mas é verdade então veja esse vídeo até o final deixe seu like e compartilhe aqui Alga vamos lá no domingo de folga eu fui conhecer um grande shopping que tem aqui Alga conhece que é o shopping mega e lá tinha uma pista de patinação bem grande bem legal eu cheguei lá tudo ganhato bonitinho tinha uma menina que ficava ensinando ela olhou pra mim russa? russa gata gente muito linda ensinava as pessoas e eu só dando tiazinha ela ficava dando risada bonita menina e aí ela falou vem aqui e disse ok botei a roupa botei tudo botei o patinho de esquina proteção meu amigo falou põe um capacete eu senti que tinha que botar o capacete eu não botei o capacete porque eu sou de Santos, Salvador eu sempre peguei onda e andava de skate eu falei não precisa mas primeira vez cara no gelo esquiar no gelo é difícil entrei na pista já segurando na borda assim fui andando sozinho ela veio no meio vem aqui vamos no meio da pista ela pegou na minha mãe e começou a me conduzir ela puxou uma hora bem forte e eu caí caí de boca gente e abriu aqui ó de um lado a outro aí beleza caiu uma coisa assim meu amigo que tava com o Helio ele veio me ajudar ele começou a tirar foto melhor amigo vai te apoiar sempre meu amigo Helio tá em Santos aí vai ver esse vídeo depois começou a tirar foto gente ó que uma dor em ambulância em ambulância agora chegou a ambulância eles foram tão devagar cara uma dor uma dor gente uma dor ele podia levar esse problema pro restaurante meu chefe é muito bravo meu chefe dute meu amigo me ajudando falou que ela não pode falar esse produto vai ter problema lá com você tem um contrato você não pode se machucar então tentamos esconder chegou lá tinha um médico que queria dinheiro queria dinheiro meu amigo falou desenrolou lá falando ele não tem dinheiro ele é estudante e eles não queriam ter aceitado? não queria me aceitar só pagando e quanto tempo você estudou? eu cheguei no hospital umas 4 e 10, 4 e meia por ali fui ser atendido 11 da noite aí chegavam as pessoas e passavam na minha frente ele abria a porta assim olhava e fechava a porta quando chegou 10 e meia 11 horas ele abriu a porta assim chamou meu amigo de novo fechou a porta meu amigo João deixa eu abrir um parênteses aqui o João que me indicou a Olga ele é muito fã da Olga entra em contato com a Olga a Olga é maravilhosa ela ama o Brasil faz um contato com ela manda um abraço pro João abraço pro João e aí o João entrou fechou a última vez e falou ó ele não tem dinheiro falou tá vai ele tava pensando o doutor ele tava pensando que você é algum rico estrangeiro ou o que? exatamente olha a pergunta dela como é boa como é que eu falei que eu cheguei no shopping no shopping tudo arrumado eu fui todo estiloso eu tinha comprado roupa nova e tal tava muito estiloso deve ser algum plegozinho aí do Brasil ou da América das 4 e meia às vezes não isso aqui já tava fechando agora o racismo entrei sentei na cadeira a única frase que eu usei ó Don't move ele abriu aqui ó e comecei a costurar e sem anestesia muita dor nunca senti don't move queria minha mãe sim um pouco mas quase um passeio ele costurou ó don't move don't move isso foi um tipo de garcia foi mal foi mal foi mal foi mal e uma bem rápida voltando de um show um show maravilhoso as meninas perguntavam vamos almoçar vamos almoçar aqui no restaurante vamos pra casa ah vamos pra casa fomos comer em casa tava também com muita neve a gente chegou no supermercado muita neve todo mundo casado e eu vi uma mulher descendo a escada do supermercado uma senhora e elas andam desculpa tá logo elas parecem um pinguim que elas andam assim ó sim os russos tem elas andam assim as violinhas são maravilhosas aqui gente são muito forte mulheres forte né eu fui chegando com minha amiga Lana a Lana vai ver esse vídeo também ela sendo assim um monte de neve sabe aquelas neve fraquinhas tudo bonito tudo branco cara ela foi descendo quando ela chegou no último degrau ela pegou as compras no chão e a gente correu assim pra pegar eu acho que gerações mais antigas sim eles pode ser nunca vieram até na vida deles alguém com outro tipo de cor e para eles coisa de outro mundo como viajei muito pela rússia alguns lugares que a gente chega eles ficam olhando assim até mesmo tem umas senhoras legais também antigas umas senhorinhas que são boas no final elas falaram não sei se é pretinho né pois você é real elas ficam olhando assim eu acho tão maravilhoso elas ficam olhando eu pego o cabelo das meninas assim das negras eu acho que é seu cabelo mesmo e quer tirar foto é muito legal e na praça vermelha fiquei fazendo uns movimentos de capoeira as meninas chegaram assim posso tirar foto? eu falei caro eu fiz foto as meninas tirou foto é classe na classe os russos Tiago aí eu dancei usei o fogo é usei fogo aí eu dancei lá num espaço de hip hop break dance posso fazer? aí veio um menino ah vai lá ele começou a me imitar fazer direitinho do hip hop e filmaram jovem minha outra amiga também minha atriz caramba cacau tanta gente tirou foto com a gente se a gente cobrasse 5 a 10 dólares por cada foto já pegaram ricos ela falava isso mas foi o que a Olga falou as pessoas mais antigas não estão acostumadas assim até agora já tem tem muita coisa na televisão tem coisa na internet tem shows mas se a gente chega em algumas cidades vizinhas do interior eles ficam encantados ou não então eu faço show eu vou sempre com as meninas bonitas com as plumas cheias de pedra eu faço a capoeira eu faço um master class depois o interactivo eu faço tudo eu faço um pouco de tudo então eles gostam mas se for uma situação normal do dia a dia ainda tem um pouco de olha preto olha assim tan 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 exatamente sobre as suas relacionamentos com os russos e as russas exatamente porque já tanto tempo você aqui com certeza você já tinha várias experiências sim várias vamos começar com as mulheres tem alguma coisa que você tem para contar para nós ah elas são lindas né as russas quando elas gostam elas gostam mesmo assim né mas também quando desgostam sai de baixo desgostam de verdade de coração de coração então se você tem uma mulher russa você tem que ser muito carinhoso muito educado prestativo trabalhador não fica bíbado elas não gostam de homem bíbado eu só bebi latinha não fuma muito faça esporte é o que tem que ser um homem né na verdade é o que tem que ser um homem minhas primeiras namoradas quando eu cheguei para o restaurante oi você já tinha namoradas russas? sim claro que claro muito picantes essa mulher vinha toda vez no meu show ok sana bonita mocarrão para assistir para assistir ela comecei a ver o show e ela convidou vamos sair vamos dar um clube era uma balada que tinha que ir antes que era subterrâneo era um bala latino ai eu pedi autorização olha você pode ir minha chefe era chata mas chega pelo menos até as 3 da manhã ai beleza começou um relacionamento e ai o que aconteceu eu descobri que ela estava terminando um relacionamento com o tal de Constantin ela estava separada ela tinha 36 anos tinha uma filha de 6 já não estava mais com o marido aham só que ai um dia ela aqui do lado marido marido e ela falou tem que ir embora tem que ir embora o que que foi ana tem que ir embora ele tem que falar comigo agora em algum lugar eu falei assim mas vocês não estão separados já acabou não mas ele não me persegue e ele e ele é da mafia eu falei o que é? e o coração assim? não ela ta rindo ela ta rindo mas é eu nunca vi esse cara ela mostrou foto uma vez era um som assim cabeludo cara de mal não tinha mais nada ele não gostava dela diretamente ele gostava da filha falou cal não se preocupe ele não vai fazer nada com você nossa não temos mais nada não tive problemas não tive problemas mas o meu amigo sempre falava visual todo dia o Hélio Constantino vai te matar Constantino vai te matar o Mike ta olhando Mike na russa eu comecei a ficar com medo de sair na rua mas depois ficava um tempo mais assim em arrastamento ficava com medo ela me levava no lugar me ajudou muito Oxana e ai ó as meninas ficavam fazendo rima com o nome dela Oxana com cara de BANANA tu acredita velho? não nossa você tinha muitas aventuras muitas aventuras essa é uma delas depois teve a Sveta que também voltaram o apelido mais Sveta com cara de BANANA mas não rendeu não depois ficamos amigos as mulheres são maravilhosas se você tiver uma mulher russa seja educada seja sincero não todas as mulheres né mas elas são muito se elas gostam elas vão te cuidar vão te tratar vão fazer tudo por você com qualquer mulher precisa ser sincero eu não sei do brasileiro mas sobre as russas você falou super certo elas são assim quando grudam só uma pequena mentira e só eu tenho bons amigos russos assim que sempre oh Cacauzinho você é um menino bom o que você está fazendo aqui? o que você está fazendo aqui no frio? porque você chegou aqui do Bahia nossa por causa das russas agora a gente sabe a verdade mentira então se a gente poderia resumir eu entendo que em geral você foi recebido bom sim eu sempre fui recebido bem os lugares que eu vou eu sempre recebi essas histórias do preconceito situações que não me afentaram diretamente você já tinha experiência de outras cidades nas cidades pequenas bem pequenas onde as pessoas nunca vieram ninguém negro negro ninguém com até os asiáticos pode ser nunca sim e a reação das pessoas no geral no nosso caso que a gente ia se apresentar fazer show nossa isso ficava maravilhado era foto 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 eles amam no dia a dia eles olham né ou olham tipo ou olham meio estranho com curiosidade ou com com curiosidade e com cara um pouco fechada também por exemplo eu não falo muito alto mas se eu falo tipo alô então eu tô chegando tá é bem baixinho né uma velha sempre do lado assim tia os russos gostam silêncio cara sua boca no parque que eu dou aula eu sempre tô dando aula pras meninas passa alguém olhando assim ó dando risada tipo assim um negro comandando esse monte de russa e assim primiê do meu outra do meu outra ele falou comigo em russa tem muitas mães jovens nos parques que eu dou aula sempre tem mães bonitas as mães sempre passeiam pros carrinhos de bebê aí eu sempre tô andando aqui ó vamos lá dançando tá aí elas passam primiê mama primiê eles falam pra lá só ouvir você não elas tão passeando no carrinho mas elas sempre passam no parque que eu tô olhando eu sempre dou um bom dia aham sei é maravilhoso viver na rússia vocês tem que conhecer não julgue antes sem conhecer ai que a rússia teve guerra teve guerra mas tem que vir pra conhecer todas as pessoas que eu vim pra cá que eu recebi muito bem amaram que cidade linda eu fiz trabalho de chofer você trouxe alguns brasileiros? vieram meus amigos vieram eu trabalhei como um chofer eu pegava as pessoas no aeroporto xerimete lá e levava nos hotéis na época da copa todas as pessoas que lugar lindo que eu nunca imaginei e claro o clima de copa do mundo e o russo receberam muito bem as pessoas eles se prepararam eles queriam mostrar a rússia é assim agora não é na união que fez a ética não é na época da guerra então todo mundo que eu peguei no aeroporto e levei nos hotéis nas casas nas pousadas que país lindo eu vou voltar essa é a rússia é verdade é um grande prazer porque é legal para trazer essa informação para as pessoas porque tem muita pouca informação sobre a rússia na toda a américa do sul não só no brasil mas em qualquer país você vai eu tinha experiência falar com colombianos e com argentinos e todo mundo me falou que tipo tem alguma coisa na rússia? tem alguma coisa para ver? tem coisa para ver e eu sou super feliz a gente está conectando a rússia e brasil leite e chocolate tinha algum momento quando pelo contrário não é preconceito pelo contrário você recebeu alguns benefícios na barota na barota na barota na barota tinha uma balada aqui um clube muito legal Infinite é a melhor balada tem várias as baladas são top é tipo estilo Nova York é legal que você fala isso porque as pessoas me perguntam várias vezes sobre as baladas em uma solmação eu não tinha muita experiência não as baladas são massas é porra do Brasil e cacau na rússia vantagem né vantagem Então aquelas músicas de hip hop, era uma balada black, hip hop, essas coisas. Nossa, filha, só mulher linda, linda, só mulher gata. E aí a gente sempre chegava, a gente era tudo estilinho, a gente comprava tudo lindo. Na hora, ganhava bem, boa coisa. Nossa senhora! Nós somos do Brasil. Ah, do Brasil, por favor, pode entrar! A gente entrava nas baladas. E aí... Passaram toda fila? Toda fila, toda vez. Tinha uma balada que era todo domingo, que era o Carmabá. Nossa, eu não conheço tantas baladas como você conhece. As pessoas se vestiam pra essa noite, e a galera já gostava da gente. Chegou os brasileiros, e a gente dançava, queria tudo dançar com a gente. Melhor época, eu tenho maior saudade, não tinha preconceito, cabelo. Nessas baladas a gente chegava, fez control, olhava. Mas hoje olhava o quê? Olhava a vestimenta, é uma balada black, qual o seu estilo? Você tá com a sua faixinha aqui do Tupac? Você tá com, sei lá, uma parceirinha, um estilinho. E pra eles, olha, era bom que nas baladas eles tivessem negros. Também, sim. Eles gostam quando tem essa diversidade das pessoas. nos lugares públicos. Então, essas vantagens a gente sempre teve nas baladas. Sim. Eu já passei situações na minha vida, quando eu vi que as pessoas com outra cor de pele, recebem benefícios em Moscou. E em São Petersburgo, nas cidades grandes, especificamente onde tem alguns movimentos, porque eles atraem atenção. Atenção. E atrai público. Essas são as vantagens de estêndo e grito. Nossa, eu sou super feliz, Cacau, que você aceitou essa entrevista. O prazer foi meu. Foi super legal dirigir como os brasileiros. E tem muito mais coisa pra começar. Sim. Pode ter parte 2. A gente vai fazer parte 2. Como um baiano baga-vivo na Rússia. Exatamente. Isso é legal, vai ser engraçado. Coisas mais engraçadas. Menos sérios, mais engraçados. Vai ser engraçado. Então tá, até o próximo vídeo. Obrigado, querida. Obrigado você. Fiquem com Deus, sigam o canal dela e sigam a Cacau na Rússia. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá bom. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. Cacau na Rússia.